A BR-415 é caminho para quem sai de Ilhéus com destino a cidades como Vitória da Conquista. Mas o trecho até Itabuna é considerado pela Polícia Rodoviária Federal como um dos mais perigosos. Este ano já foram registrados 101 acidentes na rodovia Ilhéus e Itabuna. Cinco pessoas morreram, uma vítima de atropelamento e quatro vítimas de colisão entre veículos. Seis mil veículos trafegam nas estradas todos os dias. O inspetor Marcos Vinícius da PRF explica que o grande fluxo de carros e os poucos pontos de ultrapassagem podem aumentar os riscos de acidentes. A imprudência do condutor, porque nós temos pouquíssimos pontos de ultrapassagem e a ultrapassagem só deve ser feita em lugar permitido e com segurança. Então muitos motociclistas não têm a paciência de esperar um ponto certo para fazer a ultrapassagem. Um dos acidentes aconteceu na última quinta-feira, que nesse trecho, próximo ao Salobrinho, um motociclista que pilotava no sentido Ilhéus e Itabuna bateu na lateral de um caminhão, se desequilibrou e acabou sendo atropelado por um outro veículo. Para a Polícia Rodoviária Federal, o fato de local estar próximo a um declive pode ter contribuído para o acidente. Nossa equipe flagrou este carro fazendo a ultrapassagem bem perto do quebra-mola. A estrada próxima ao parque de exposições, sentido Itapé, exige cuidado pelos motoristas. O local tem um grande fluxo de carros e pessoas se arriscam atravessando a pista. São pontos também que nós tentaremos sanar e trazer mais tranquilidade aos motoristas. manter uma distância de segurança para o veículo lá frente, evitar de fazer ultrapassagens em locais não permitidos, é só fazer com segurança mesmo, não exceder na velocidade e principalmente tomar todos os cuidados e seguir as orientações do Código de Trânsito.